Alô? Calma. Alô? Calma, avô. Ela vai falar. Marisa? Ela vai falar. Alô? Boa tarde. Boa tarde. A Marisa? Eu mesma. É, isso. É o Nelson Pavanelos daqui, daqui do Jardim Cruzeiro. É, eu tô pertinho da rádio aqui. Opa, você já tem vindo, seu Nelson. Então, mas eu criei aquela moda do recado do Tonique Chiloco. Tonique Chiloco é um recado, isso? É, faz uns 40 anos que eu não escuto mais essa moda. Opa! Eu sei que você fica capaz de ter ela aí. Mas com certeza eu pedi dar uma ordem, seu Nelson. Ô, mas tá bom, viu? Eu agradeço a vocês aí, viu? Quer oferecer pra alguém? Eu vou oferecer pra minha neta aqui. Como? Ela está comigo aqui. Como é que é o nome da neta? Andreia. Um beijão pra Neia, viu? Seu Nelson, um abraço pro senhor também e participe mais vezes, tá bom? Tá bom. Um abraço, tchau, tchau. Isso, obrigada aí, viu? Nada, dá prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você perdeu a fuga? Certo. Você vai pra minha terra Dá lembrança aos meus amigos E diga pra minha mãe Tchau, 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 tchau